Quando eu vou cantar, você não deixa E vem sempre a mesma queixa Diz que eu desafino o que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar Eu quero que você esclarei Aplausos Aplausos